Com a palavra, o nosso homenageado de hoje, o senhor Fernando Valois. Senhor presidente, Galva, muito obrigado, é uma honra ter, estar aqui participando desta sessão e tendo vossa excelência no comando. Delegado, deputado federal, ex-vereador, eu não tenho palavras para te agradecer também esta honraria em que vossa senhoria, vossa excelência, sugeriu aos pares desta casa e, em nome do nosso presidente Galva, eu quero estender também o agradecimento a todos os vereadores que votaram por unanimidade nesta, uma das maiores honrarias que eu já recebi na minha vida. Muito obrigado, Fábio Costa. Quero agradecer aos funcionários desta casa, ao Marcos da Comunicação, em nome dele, a todos os funcionários, e quero agradecer aos meus filhos, ao Mazélio, que está aqui, o Felipe, ao Davi, ao Samuel e aos demais que estão em alguns países, como o Aldir, que está neste momento em Portugal, está nos acompanhando em Portugal, a Fernanda está na Bolívia, o Emel está em Brasília, e estão espalhados, né? Do sertão para o mundo. Do sertão para o mundo. E a Sara Valentina tinha uma prova hoje, não podia faltar, e a minha esposa que está em casa e que por motivo superior não pôde comparecer à Salma. Que Deus te dê muitas bênçãos e agradecimento pelo que você tem feito. Aqui, meus dois maiores irmãos que eu tenho, o casal, a Cleíza, a doutora Cleíza, professora do município, do estado, e o meu irmão Roosevelt, o chaparral, que eu chamo chaparral, cara de babau, que também faz parte desse momento. Minha irmã, acompanhada do seu esposo, policial civil, também da mesma tropa daqui do delegado Fábio, o Idalécio André. Muito obrigado, Idalécio. E a minha também cunhada, Marta, que está presente. aqui, a outra, a minha nora, Lília, e meu neto, Bento, esposa do Felipe. E em nome de todos aqueles meus parentes, ao Jorge, ao Célio, aqueles que eu vi, quem eu não estou vendo que chegou depois, que me perdoe, né? Fica para depois. Davi, por favor, o meu discurso. Por favor. Samuel. Muito obrigado. A vida inteira, e hoje como professor de sociologia, como palestrante, o papel, uma câmera, um lápis, uma máquina de escrever, um computador, sempre foram fundamentais. Eu acredito, que eu não sei, o delegado, hoje o deputado federal, mas o delegado sabe, se não andar com a caneta na cintura, não está seguro. E se eu não tiver um papel na mão, eu não me sinto seguro. E aqui eu redigi o meu discurso. Eu costumo hoje escrever com meus dedos, para fazer contas, e aqui não se preocupe, porque meu dedo é grosso, e o que foi escrito aqui é como as tábuas escritas lá, que Moisés recebeu. Então, rapidamente, eu encerro, rapidamente. Espera um pouquinho. Então, na primeira página aqui, eu já fiz o agradecimento à câmera, aos presentes, aos meus amigos. Já diminuiu a folha aqui do discurso. Preocupe não. A segunda parte, eu reservo a um garoto, filho de uma mãe, solo, Marlene Pereira Valões, que está no céu. E que, juntamente com esse casal de irmãos, senhor presidente, senhores funcionários, vereadores, enfrentamos a seca no sertão, e a tradicional e conhecida seca de 70. Eu tive, vi o sofrimento desses dois irmãos, eu mais velho, a minha avó, a minha mãe, o pai foi embora quando era pequenos, e ela foi uma das primeiras empresárias de Santana de Ipanema, na área de manicure, pedicure, trabalhando numa época de muita dificuldade de discriminação, porque nos anos 60, chegando aos anos 70, mulher casada não pintava unhas, mas a minha casa era cheia de moças querendo pintar as unhas. Então, a gente sobrevivia daquilo ali. Aos 12 anos de idade, eu montei a minha primeira empresa, lá em Santana de Ipanema. Eu montei uma empresa de carrinhos, porque eu carroçava dia de sábado. Eu montei uma empresa de picolé porque eu vendia picolé. E também nas quartas e sextas-feiras eu mantei uma sapataria porque eu engraxava sapato. Então, eu tinha meus negócios. Eu sabia que domingo, segunda e terça eram dias bons de vender picolé. A quarta de engraxar sapato, a quinta de vender. A sexta também os sapatos já estavam sujos, eu tinha meus fregueses. E eu vendia picolé porque eu precisava entrar no cinema do seu Tibúcio, porque eu já estava aficionado às imagens, às máquinas, ao cinema. Mas a seca aumentou. Em 71, eu tive que ir embora. Eu disse, mãe, compra uma passagem, eu tinha 13 anos de idade, eu vou para São Paulo. Compramos uma passagem fiada, ao saudoso senhor George, lá em Santana de Ipanema, que o pessoal está me acompanhando agora, eu creio que muita gente nesse momento, no site aqui da Câmara de Vereadores. E eu olhava pela janela, sozinho em Deus, com 13 anos de idade, e enfrentar a cidade grande com a miopia de 24 graus, quase cego. Cheguei em São Paulo, Deus me deu o livramento, ouvi muitas vezes as freadas de carros, atravessando a Avenida São João, aquelas avenidas Ipirangas e outras para trabalhar como office boy. Aos 17 anos volto para Santana de Ipanema, pego a minha família e digo, vamos para Maceió, porque aqui não tem carteira assinada. Eu já estava acostumado com carteira assinada. Vim para Maceió, fui para Levada, senhor presidente. Fui para Levada trabalhar no supermercado Ceia. ganhei uma bolsa de estudos do saudoso deputado federal que morava em Bebedouro, José Alves, para estudar no Sagrada Família, ali no Prado. Então, chegava no Bom Parto, saia da Levada, chegava no Bom Parto, tomava banho e voltava para o Prado. Tudo isso a pé. Em 75, tomei conhecimento com Edécio Lopes, que a TV Gazeta iria ser inaugurada e precisava de atores. E olha, estava eu lá, que sofri muito bullying, pequeno, ceguinho para lá, ceguinho para cá, 24 graus e fui. Chego na TV Gazeta, estava uma fila enorme para inscrição. E eu senti aquela voz que disse, aí não é o seu lugar. E eu saí de fininho daquela fila e fui bater no estacionamento da TV Gazeta de Alagoas. E quando chego lá, um caminhão está chegando com equipamentos no mês de junho de 1975. 48 anos atrás, quando eu disse, bota um equipamento desse nas minhas costas que eu quero ajudar a descarregar. Franzino, comecei a tirar os equipamentos daquele caminhão. Levei, comecei a sentir o cheiro do tapete e dos equipamentos americanos e eu contava com isso. Eu dizia, eu não quero mais ser ator, eu quero é trabalhar com esses equipamentos aqui e vou trabalhar. Eu estava, era um intrujo naquele primeiro dia. Descarreguei o caminhão e quando eu estou para ir embora, digo, será que vem outro caminhão? Vi uma voz chegar perto de mim, era Pedro Collor. Bateu no meu ombro e disse, garoto, muito obrigado. Eu ia completar há 18 anos naquele ano que a TV Gazeta ia inaugurar. Meus amigos, deixa eu mudar de página aqui, está acabando, não é? Não se preocupe. Comecei, no segundo dia estava eu descarregando os equipamentos da televisão, depois participei do estágio, fiz uma grande amizade com o Pedro Collor, com o próprio senador Arnão de Mello. Eu chego já no senador. e aí, para a alegria, em 1975, seu Jackson Pitangueira escolheu a dedo, você vai para a câmara, você vai para setor tal, e eu fui escolhido para fazer o teste como operador e editor de videotape. Oito amigos, estão aí, alguns já descansam no senhor, mas tem alguns aí que se lembram desse momento como Ezron Reis, como o próprio meu irmão Chaparral. Eu fui para casa, confiei no meu talento, estudei os equipamentos que eu tinha descarregado e no dia do teste só tinha uma vaga em cada setor. Os outros profissionais tinham vindo de Recife, da TV Tupi. E aí, quando houve o teste, eu passei e vi um murmurinho no corredor dos meus colegas. perdemos para o ceguinho. Como é que o ceguinho passou e nós não passamos? Não sei. Um anjo me deu a luz porque ele nunca me abandonou. Jesus Cristo. Bom, 77, eu fui chamado para ir, eu fui o primeiro editor de jornalismo da televisão na época que ainda era cinema. 76 é que chegou câmeras de vídeo. Depois, eu, vou para a vitória no Espírito Santo, já participado da inauguração da TV Gazeta de Vitória. E lá, naquele ano de 77 para 78, as afiliadas da rede Globo de televisão tinham a possibilidade de fazer um documentário do seu estado e aquele que ganhasse iria passar no Globo Repórter. E nós somos vencedores. Nós ganhamos de todas as afiliadas, inclusive do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quinze dias depois, chegou uma equipe de diretores da Rede Globo para conhecer aqueles profissionais que editaram aquele documentário. E um deles chegou perto de mim e disse, você foi o editor? Foi. Você não quer ir para a Globo no Rio? Eu digo, ontem. E quando foi no outro dia, eu estava pedindo demissão, dois dias depois, eu estava dentro da Rede Globo de televisão. Tem três novelas com o meu nome rodando o mundo. Maria Maria, o Astro e a Sucessora. Eu quero dizer, fora edições de jornalismo, 1970, em 1980, Pedro Collor liga para a Globo por acaso, precisava de um capítulo de uma novela e ele, simplesmente, quem atende o telefone sou eu, e ele diz, Valões, está fazendo o que aí na Globo? tudo e me trouxe de volta para Maceió, ganhando seis vezes mais do que os meus colegas que tinham ficado aqui e estavam ganhando no mercado. Depois, eu montei uma empresa em Arapiraca, fui o primeiro repórter do interior, acompanhei o ASA há 20 anos, consegui levar para a televisão Madison Delano, consegui, na minha carreira, formar mais de 78 locutores, voltei anos depois de conquistar a fama e as condições financeiras para Santana do Ipanema para ser solidário, montei uma ONG que está até hoje 23 anos, esta ONG, que vem formando jovens na música, através do professor Paulo Sérgio, uma orquestra sinfônica, hoje, presidente e delegado, deputado federal Fábio Costa, nós temos médicos na Santa Casa de Misericórdia que passaram por essa ONG que nós levamos para Santana, nós temos professores, nós temos músicos na orquestra sinfônica de São Paulo, a orquestra está lá, no dia que a Câmara precisar que ela faça uma apresentação, tem 50 componentes e há um revezamento a cada 6, 8 anos, novos jovens entram e através da música, eles têm passado em concurso público, têm concluído faculdades, meninos da roça, meninos pobres da periferia, sem pagar absolutamente nada, mantido com a força e a luta desse jornalista aqui, para, junto com o professor Paulo César, Paulo César, manter a orquestra. Mas eu quero, agora, isso aí foi um pouco da minha vida, eu quis o destino que eu pegasse a fama, voltasse para a minha terra, trazer a cidadania, ter uma rádio comunitária que tem formado pessoas, quis o destino que o ano passado eu recebesse uma premiação do Facebook, da Meta, de 15 mil dólares, quis o destino que eu recebesse um prêmio do Ministério da Cultura como um dos melhores programas de jornalismo no ano de 2010. Então, isso é acreditar que lá do sertão, lá onde tira leite de pedra, a gente pode conquistar os nossos espaços. Em 2015, com o pôr de escolamento e retina, perdi a visão dos dois olhos. Mas eu digo, eu vou continuar meus desafios. Fiz o Enem, já tinha jornalista, já tinha história, eu já tinha, já era radialista, publicitário, evangelista, curso de teologia, fiz o Enem, tive nota suficiente para fazer ciências sociais, me especializei em sociologia, estou já na sala de aula e agora também levando a palestra, como a gente pode vencer e conseguir superar o nosso próprio destino. Então, eu quero, agora, para concluir, vira a página, só tem mais uma, dizer, dizer a vocês, nesse momento, a quem está nos acompanhando, que essa honraria que a Câmara de Vereadores de Maceió me concede, comenda Arnundo de Mello. Arnundo de Mello que este ano, se vida estivesse, estaria completando 112 anos. Arnundo de Mello que nasceu no dia 19 de setembro de 1911. e que eu estive frente a frente, trabalhando, vendo aquele homem simples, humilde, que amava e gostava dos funcionários e que abriu as portas, eu chamo ele de meu pai do trabalho, ele me deu a profissão a mim e tem dado e mantido essa profissão com as portas abertas da organização Arnundo de Mello com rádio, jornal e televisão. Ah, Arnundo de Mello, se tu estivesse aqui. 40 anos que ele partiu no dia 29 de setembro de 1983. Arnundo de Mello, como eu iria falar frente a frente, iria sair correndo daqui para o seu gabinete no primeiro andar. Iria agradecer também ao saudoso Pedro Collo, que sempre acreditou, que algumas vezes pedia para que eu tomasse remédio para dor de cabeça quando eu não sentia nada. mas eu quero aqui dizer a vocês. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, a fonte da vida que me deu um pouquinho dessa inteligência e distribuí a todos os meus sete filhos. Eu quero aqui dizer aos senhores a importância de Arnundo de Mello. Falar em Arnundo de Mello, eu tenho que falar em seu Manoel. Manoel Afonso Caleiros de Mello, o pai de Arnundo de Mello. Manoel Afonso Caleiros de Mello. Eu tenho que falar em Dona Lúcia. É, Dona Lúcia Farias de Mello, a mãe dele. Criados lá, nasceu em Rio Lago, na Cachoeirinha. E depois que o açúcar começou a dar movimento, aqui ele saiu dos engenhos, o pai dele, seu Manoel veio, se instalou aqui em Jaraguá e começou a estocar açúcar. E Arnundo de Mello, pequenininho, com quatro, cinco anos de idade. Mas aí veio a guerra de 1914 e o açúcar estocado do seu Manoel virou melaço e ele foi à falência. Arnundo de Mello ficou aqui em Maceió. Aos 14 anos passou a vender assinatura para o Jornal de Alagoas. Arnundo de Mello aos 17 anos já era revisor do Jornal de Alagoas. Aos 18 anos era repórter. Ah, Arnundo de Mello nasceu contínuo jornalístico no sangue e ele fez essa transfusão de sangue em muita gente e uma delas fui eu. Ah, Fernando Collor, não é tu que só é filho de Arnundo de Mello, não. Eu também sou filho de Arnundo de Mello. Não tenho como negar que a esperança, a fome que eu vivi acabou quando eu entrei naquele prédio azul do canal 7. A vida melhorou. Então, hoje, essa comenda, esse quadro, essa honraria que nós vamos colocar em livros para que meus netos, bisnetos, saibam o valor que essa comenda tem aqui dentro desta casa. Tem muitas outras comendas aqui importantes, mas Arnundo de Mello, ela é muito importante, é a comenda da liberdade, é a comenda da verdade, da luta dos jornalistas e do povo. E para concluir, virei a página, a última folha para encerrar. Quero dizer a todos neste momento que a alegria de hoje perceber na esperança que o prefeito JHC com essa secretaria de pessoas com deficiência e de idosos possa fazer muito por uma categoria, senhor presidente, que precisa muito. e eu encerro aqui neste momento. Lembrando de uma canção de Caetano Veloso, porque quando a gente sabe que um milhão de pessoas entregaram procuração à Câmara de Vereadores para que todos representem a criança, o jovem, o adulto, o PCD, o idoso, vocês têm a procuração da sociedade para fazer o bem e têm feito. E esse presidente tem, eu tenho tido orgulho de morar em Maceió e saber que nós temos um presidente da Câmara de Vereadores sério, comprometido, aqui, que leva as sessões com paz e unidade. Uma Câmara rachada é igual um pote lá no sertão furado, não vai a lugar nenhum. Então, eu quero aqui dizer que na esperança de um judiciário que faça justiça por igualdade para todos, na esperança de um legislativo que crie projetos e continue pensando no seu povo e um executivo que, em conjunto, realize e concretize o sonho de todos. Eu termino com a canção de Caetano Veloso. Com essa esperança, caminhando, sem lenço e sem documento. Caminhando eu vou, por que não? Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.